Fala, galera! Tudo tranquilo? Seja aqui começando mais um vídeo. Estou hoje aqui no campo do Mack aqui. É, acho que é Interlagos aqui. É bem perto do autódromo. Vim fazer um joguinho pelo Rui Barbosa, mas antes eu vim mostrar uma coisa que chegou aqui pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga, galera. Uma nova parceira chegou aí. Eu vou estar abrindo aqui, ó. Fazendo um unboxing no campo e vou usar hoje. Vou mostrar pra vocês esse pacotinho que chegou aqui. Vamos abrir aqui. Ah, você é louco. Olha que brabo. Ah, moleque. Pra quem pergunta aí onde eu consigo as minhas camisas, os meus conjuntos. Chegou a nova parceira aqui. A Jay Gerson. Com o material de extrema qualidade. Com o preço excelente. O preço incrível. E eu vou estar deixando um cupomzinho de desconto pra você lá e garantir. Vamos abrir aqui pra ver qual camisa que veio pra mim. Cê é louco. Camisa não, né? Vê o conjunto. Deixa eu abrir aqui. Cê é louco. Que brabo. Conjunto aí do Liverpool. Conjunto do Alisson. Cê é louco. E hoje eu vou estar fazendo a estreia. Espero que eu jogue igual ele. Faça uma excelente partida. Eu vou estar deixando o cupom pra você lá e garantir. E nois. Espera aí de que lá e comece que leve o vídeo de hoje. Bora, galera. Já estou aqui dentro de campo. Vou colocar agora a câmera aqui no Gol. E pra combinar, né? Já que eu estou de Alisson. Hoje eu vim com uma Hotzinha. Esse modelo aqui que é simplesmente fantástico. Com gripe excepcional. Vou instalar a câmera agora. Me exige sorte. Vamos. Se liga no gripe. Porque ela está bem molhada, hein? Essa nuva cola. É incrível. Bora, Rui. Bora. Nosso time começou bem, hein? Dois ataques muito bons aí. Mas infelizmente não conseguiu sair o gol, né? A gente foi muito bem agora nessas duas jogadas. Boa! Vamos! Festa direito aqui, ó. Festa, festa. Correu. Pois aí, ó. Calma, calma. Bom, a gente teve a chance de tirar a bola e não foi, mas não foi duas. Acabou sobrando a bola no pé dele e conseguiu bater cruzado e fazer o gol. Sobe! Vamos, gente! Vamos, gente! O que é isso? O que faria? Que gol infantil Podia ter gritado eu, mas estava muito inteiro na bola Se eu gritar, capaz de eu atrapalhar E aconteceu com o que a galera aconteceu Mas, fogo, né? Foi uma virada por dois, por três gols idiotas Bom galera, final do primeiro tempo aqui Infelizmente o jogo estava controlado O nosso time mesmo começou a complicar Começou a não marcar O jogador marcar a bola, né? E a gente acabou tomando aí a virada Para três a dois Terceiro gol ali, infelicidade, né? Meu zagueiro cabeceou, bateu na cara Do nosso atacante que estava ajudando Eu estava saindo, eu podia ter falado eu, mas Não falei, né? Porque no segundo gol Eu fui falar ei Só saiu ei, a gente me parou O atacante conseguiu desviar e me matar O atacante conseguiu desviar e me matar Quatro a três Quatro a três Bom galera, final do jogo aqui Infelizmente o nosso time aí não teve um bom dia Segundo tempo a gente conseguiu atacar Mas não conseguiu fazer mais do que dois gols Que a gente precisava, né? Para empatar em quatro a quatro Mas tem dia que dá certo, tem dia que não dá A gente acabou realmente Intrigando aí Três gols para a equipe deles A quarta foi um golaço, né? Que ele ficou com a linha de fundo Mas aí, espero que vocês tenham gostado Já deixe que like, comentem, se inscreve Até o próximo vídeo de cá Tchau Tchau Tchau